Senhoras e senhores, eu iniciei meu pronunciamento na noite de hoje solicitando ao Ari que me ajude com umas fotos para parabenizar, eu quero parabenizar o líder da região oeste da Unimovimento, a Unimovimento que é a juventude da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, o Marcelo Haas e também o pastor Gilberto Bittecurti, pastor ali dessa região, porque eles fizeram um trabalho, pode voltar ali, passando as fotos enquanto eu estou falando, eles fizeram um trabalho de restauração, de manutenção, na Praça Cirilo Tais, no bairro da Velha, achei muito bacana essa ação, eles estão fazendo várias ações assim, em vários pontos da nossa cidade, e eu quero parabenizar e incentivar que outros grupos façam o mesmo, nós também solicitamos ao Poder Público, à Secretaria de Manutenção, que fizesse ali, ajudasse também no cercamento, que precisava ser trocado, enfim, e a Unimovimento também abraçou essa causa, está ajudando, acho muito bacana esse tipo de trabalho. Então, mais uma vez, parabéns ao meu amigo Marcelo Haas e também ao pastor Gilberto Bittencourt, Bitebrum, perdão, Gilberto Bitebrum, ali da região oeste do nosso município. Passando para um outro assunto, no decorrer das próximas sessões, eu vou mencionar aqui, vou falar de alguns projetos de leis meus que estão tramitando aqui nessa casa, como, por exemplo, algumas pessoas têm me cobrado o projeto de lei que proíbe a exigência do passaporte vacinal, está tramitando aqui nessa casa, inclusive está na CCJ, e quero até aqui sensibilizar os membros da CCJ, vereador Tuca, para que esse projeto passe realmente, porque algumas pessoas ainda têm dúvida em relação a ele, porque chegam em alguns estabelecimentos ou alguns eventos que são realizados aqui na nossa cidade, como, por exemplo, um evento de uma corrida que teve nesse dia, uma prova de atletismo, e estavam exigindo o passaporte vacinal. Então, algumas pessoas estão cobrando agilidade na aprovação desse projeto, que eu repito, está na CCJ, vários já pediram vistas, e a gente precisa da aprovação desse projeto para garantir essa segurança e também essa liberdade para o nosso cidadão, que é isso que nós queremos garantir através desse projeto de lei. E também vou falar de alguns projetos que eu já aprovei, que nós já aprovamos, que eu propus, e nós aprovamos no decorrer do nosso mandato aqui. E quero pedir para o Ari, por favor, Ari, mostra um banner. Esse projeto, senhoras e senhores, um dia eu recebi uma pessoa no meu gabinete, no nosso gabinete, solicitando, presidente, que a gente fizesse o pagamento de uma taxa de inscrição em um concurso público, porque ele queria participar, vendedor alemão, mas não tinha o recurso para pagar a inscrição. Eu, obviamente, disse para ele que esse não é o nosso papel, afinal de contas, muitos chegam nos pedindo vários tipos de coisas, enfim. Mas eu disse a ele que faria muito mais do que isso, que proporia um projeto de lei para que as pessoas que estiverem passando por uma situação de vulnerabilidade social, que estiverem desempregadas, que não possuam renda, que elas possam participar de um concurso público e terem a isenção dessa taxa. Nós conseguimos propor esse projeto, conseguimos a aprovação, e é importante essa divulgação também, vereador Maurício Gol, porque muitas pessoas não sabem. Às vezes sonham em participar de um concurso público, e às vezes perdem lá o prazo do edital por não terem o recurso, por estarem desempregadas, às vezes as famílias não terem a condição de pagar, e deixam de sonhar. Mas está aí um direito que vocês têm, através de um projeto de lei de minha autoria, uma realidade aqui na nossa cidade. Eu compartilhei esse projeto de lei com muitas outras câmaras, com muitas outras cidades, e a juventude, especialmente, todas as pessoas que quiserem participar de um concurso público e estiverem passando por uma situação de vulnerabilidade social, que possam, então, desfrutar desse benefício legal aqui na nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.